Olá pessoal, a gente sabe desde o início da pandemia que existem grupos populacionais que parecem estar mais expostos ou mais vulneráveis à doença por diversas razões. A novidade aqui é que nós conseguimos estimar o impacto que algumas dessas razões, as socioeconômicas, têm sobre a chance de morrer de covid. Homens têm 135% a mais de chance de morrer pela doença do que mulheres. Pessoas não brancas apresentam um risco que é 39% superior ao das pessoas brancas. Por outro lado, pessoas com curso superior apresentaram um risco 44% menor de morrer por covid no início da pandemia. Mas mais interessante e útil, na nossa opinião, é como a posição do indivíduo no mercado de trabalho pode aumentar as chances de morrer de covid. Pessoas, trabalhadores dos setores de saúde e segurança pública, por exemplo, são expostos a um risco de morte que chega a ser mais de duas vezes superior ao de outros trabalhadores formais. Da mesma forma, os trabalhadores de atividades essenciais, cujas atividades não puderam ou ser paralisadas ou não podem ser desenvolvidas remotamente, também apresentaram um risco maior de morrer. Isso é mais uma evidência de que as medidas de distanciamento social tiveram, sim, um papel relevante na prevenção de mortes. A gente espera que os resultados desse estudo sirvam para calibrar as políticas públicas de prevenção da doença no próximo período. Boa leitura e se cuidem!